A DECO vai disponibilizar um simulador para o IRS. O objetivo é facilitar a entrega da declaração do imposto e ajudar os contribuintes a pagarem menos. IRS Sem Custo é o nome deste simulador que hoje entra em funcionamento na página da DECO na internet. A DECO explica que o simulador está mais intuitivo. É uma plataforma de ligação e de forma de agir com o contribuinte mais intuitivo, porque estamos a falar de conceitos simples com o efetuar perguntas se o contribuinte tem filhos, que rendimento é que teve, claramente, portanto, se teve rendimentos independentes. Do lado das despesas, perguntamos se teve despesas de saúde, de educação, se tem uma casa, por exemplo. E através da resposta a poucas perguntas, o contribuinte terá a sua declaração de IRS preenchida e poderá depois proceder à sua entrega.